Ah não, cara. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Estamos aí com o Reconstruindo Chelsea. Nossa, eu perdi a minha gravação. Estava 19 minutos. Já estou abraçada a metade da temporada. E vou sim seguir, né? A gente estava aqui, eu estava jogando a Carabao Cup. Eu vou fazer um resumo, que daí meio que eu não perco muita coisa. Na fase de grupos, a gente caiu com o Benfica. Na Champions League, a gente caiu com o Benfica. Com o Benfica com... Com aquele lá da Escócia. Aí passamos. Nesse jogo, o primeiro jogo, o Liverpool tinha feito 3x1, né? E foi o Benfica contra... Foi o Benfica, Rangers, da Escócia. E um outro time lá. Daí a gente passou em segundo lugar. Daí agora vamos pegar o Barcelona. A gente aqui na Premier League, estamos em sexto lugar. Pertinho do Newcastle. A gente começou bem. Depois de cair muito. Daí agora estamos subindo de novo. E... É... O time em si. Eu contratei o Toni Kroos. Contratei esse cara... Não. Eu contratei esse cara daqui. E... Acho que ninguém mais que eu contratei. Daí... Estão assim as coisas. Toni Kroos eu contratei agora, mais ou menos. Acho que foi um jogo antes. Eu tinha mostrado, mano. Perdi a gravação. Cara, para quem está assistindo, sinceramente, desculpa. Eu não excluí o vídeo. Realmente... Apareceu um anúncio, né? Eu estava gravando e apareceu um anúncio. E saiu do... Coisa. Eu perdi o vídeo. Mas... É... Já... Não tem mais o que fazer, né? Tem ainda vários jogos. É... Se eu não me... Cara, dá para mostrar... Histórico aqui, ó. Todas as partidas. Se vocês querem ver, eu vou... Deixar passando aqui. Ó, o Benfica. A gente ganhou de 2x0 aqui. Tem... Com... O Rangers... E o Frankfurt. Ah, não. O... O grupo terminou assim. Frankfurt em... Primeiro. A gente em segundo. O Benfica em terceiro. E o Rangers em quarto. Que é o histórico das partidas, né? Todas que teve. E agora vamos... Continuar, né? Que não... 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 Tem o que fazer. Faltamos. O Chelsea está mal mesmo. Bora. Tá, o Messi voltou. Pelo menos isso. Messi voltou. Meu... Deus. Caralho. Bora. É fake cup. É fake cup. Boa. Quarta fase. E se James foi em suspense na fake cup? Tá. Contra o Aston Villa, cara. Na Premier League. É um jogo importante. Precisamos ganhar. Caraca. O nosso objetivo... Desde o começo da temporada eu falei. É ganhar a Champions League. Era ganhar a Premier League. Só que agora já não tem mais. Mas daí eu falei que o objetivo era ganhar a Carabao Cup. Ou então a Copa da Inglaterra. Que é a FA Cup. Sei lá. Uma dessas duas eu preciso ganhar. Meu Deus. Perdendo o Aston Villa e queremos ganhar do City. O Jaby. Pô. Mas esse cara também é craque, né? Mano. Não justifica a gente perder uns caras desses. Tô no respeito aí pra quem torce pro Aston Villa, mas... Pô. No jogo, o Aston Villa é fraco demais. Quer dizer, não fraco. Eles até tem um over melhor do que o do Chelsea. No começo da temporada. Mas... Pô. Agora a gente tinha que amassar eles. E contra o Liverpool. Vamos ganhar do Liverpool. Bora. Luiz Dias, Darwin Nunes, McAllister. Sobre lá. Alice. Tá. Meu Deus. Era o Rofelo de novo. Cara, eu acho que eu vou jogar esse jogo, tá? Pô, mas... De cinco minutos de gravação, eu quero... Vamos lá. Pensei que... É que, pô, eu perdi a gravação daí. Pensei que já tava mais tempo gravando. Mas bora lá. Bora, bora, bora. Hum... Hum... Vamos! E antes eu fiz uma pergunta. É... Se vocês gostariam de ter Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo num time só. Se vocês gostariam... É... Comenta sim. E... Deixa o like e também se inscreve, né? Se vocês gostariam. Agora se não... Só precisa... É... Comentar e se inscrever. Vamos! Tira uma bola no seu fone. Bora, Chelsea. Vai, 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 vai. Vai. Cucu, cucu. Vamos, vamos. Calma. Esse cara é bom. Ixi. Calma. Bora. Patrick. Patrick, vamos! Patrick Chique. Pô, o nome... O nome é meio estranho, né? Patrick Chique. Olha lá, o Patrick Chique, pô. Ah não, Cross. Tony, Cross. Nossa. Cara. Tinha que se lesionar... Ah não... Ah, não dá pra... Não dá pra trocar. É verdade. Ele foi esse... Espoço. Que merda. Tinha que ter... Pô. Tinha que ser embaçado. Vamos. Ah não, não, não. Vamos. Ah não, não. Vai, Mamada. Boa. Boa time. O Mamada... Mam... É, Mamada. Chiville é o nome do goleiro. Tá? Não... Não fiquem estressados comigo. Não pense que eu tô falando coisa errada. Ah não, meu. Pô. Ah, daí também é top. Boa, Mamada. Mam... 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 Tá, vamos, vamos. Vai, Soares. Eu confio no Soares. Vamos, vamos, vamos. Ele já me dece... Ele já... Ele já me decepcionou demais, Soares. Óbvio, né? Esperava que não fosse... Ah... Ah não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando o jogo é roubado, é roubado. Não adianta. A gente teve uma oportunidade de converter uma a uma. E os caras tiveram simplesmente oito. Converteram duas. Foi bem demais. Olha aqui as artilharias. Pô, será que a gente tá na artilharia da Premier League? Não. Ninguém. Pô, cara. Aí, ó. Tchepo Vini. Tá. Eu acho também difícil ganhar a Tchepo Vini. Pô, mas então vamos pelo menos chegar na final, né? Pô, o City é muito bom aqui no jogo. Tomar banho. Ah... Não, Chelsea. Ah... Perdendo pro Barcelona, Rafinha. Ai... Rafinha, pô, cara. Nunca te odiei. Vai começar que foi revelado no... O Rafinha foi revelado em quem? No Havaí? Se eu não me engano foi no Havaí. Eu... Eu posso estar errado. Mas eu acho que foi no Havaí. Pô, cara. É uma linda homenagem que ele fez lá pro Rio Grande do Sul. Ele fez um gol de pênalti. Daí erguei a camisa e mostrou... Vamos, Chelsea! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Pô, não acredito que o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti ontem. Como é que ele conseguiu perder pênalti, meu? Últimas treze cobranças ele tinha feito todas. Todas. Ele não tinha perdido nenhuma. Ele vai lá e perde. Também. O goleiro era o Black. Dá pra dar um desconto, né? Tipo, tu vai bater um pênalti no Black. E... É. É o Cristiano Ronaldo. Ele não perdia tempo. Pênalti há tempo. Que... Isso é? Caraca. Ah, vai, Chelsea. Cara... Ah, não. Não ensinou. Bora, Chelsea. Vamos. Vamos, Chelsea. Vamos. Vocês vão ganhar agora. Bar... 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 Vamos... Mamar... Mamar da Chiville. Gavi, Gavi, Gavi. Gavi, Gavi. Gavi, Gavi. 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 Gavi, não consigo falar outra palavra. Vai, vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Vem, Chelsea. Vem, Chelsea. Pô, o Barcelona é... No jogo, pelo menos, é bem pior que o City. Graças a Deus. Que se não... E a gente ia ter um... Cinco... 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 Pô, pensa só como é que vai ser o... O... É... Real Madrid. No próximo... Na próxima atualização do World Soccer Chips. Quando ele vier... Já no jogo, tá no Real Madrid. Vamos, gol. Que droga. Que droga, quer dizer... Ah, não. Não, não. Desse jeito, não. Não. Ah, não. Não, não. Aí você me quebra. Meu Deus. É, eliminados. Ah, não. Já perdi uns... Trocentos... Minutos de gravação. Dei agora mais isso. Não consegui ganhar nenhum título. Ah, não consegui fazer nada. Meu Deus. Ah, cara. Doze oportunidades. Os caras tiveram seis. Ah, não. Fomos eliminados. Tô louco com esse time. Meu Deus. Vamos, vamos. Pelo menos do Arsenal. Vamos. Pelo... Mas não tá valendo nada. Simplesmente nada. Né. Doze pontos do Newcastle. Mas... Que merda, cara. Doze pontos do Newcastle. Pelo menos... Pelo menos ganhamos do Brighton. Tava com os jogamentos. Tá. Agora estamos se classificando para a Conferência League. Eu acho. Com os jogamentos. Hum... Tá. Vou ver aqui. É... Toma... Agora nove pontos do Newcastle. É. E... Oito part... Oito partidas. Ah, fala... Por favor. Fala que a gente tem... Pelo menos confronto direto com ele. Vamos. Vai Newcastle. Vamos. Eles perderam. Isto. Agora sete pontos. Sete pontinhos. Ah, deixa eu ver Tá, deixa eu ver aqui Classificação da Premier League Sete pontos, é Ué, a gente tava Ué, tava, né Premier League, a gente tá com Ah, a gente tá com o jogo atrasado Não, não Perdemos do Burnley Do Burnley Que time é esse Chelsea Não Que time é esse do Chelsea, cara Que time ruim Sem dúvida Esse é o pior time Que eu já fiz no World Soccer Champions Pior time Não tem Não tem comparação Isso, bora Pelo menos o Newcastle Vamos passar o Newcastle FA Cup Contra o Aston Villa Não tem como é que o cara Ficar na reserva Tá aí Cai cedo Aí, ó Então pelo menos com o time titular 100% titular Daí vamos ganhar do Aston Villa Pelo menos Sabe quem não ganha do Aston Villa Isso mesmo O Chelsea O Chelsea Nós não ganhamos Do Aston Villa, cara Nós não ganhamos Do Aston Villa Na FA Cup Na FA Cup Vou trocar essa formação Trocar essa daqui Funciona E pelo amor de Deus Que time horrível Time horrível Time horrível, cara Vamos, vamos O Obrador pelo menos subiu do time, né Olha Olha É isso Achamos Achamos a formação Toma Achamos Pelo menos pra Champions A gente se classifica Daí na próxima temporada A gente consegue, cara Próxima temporada A gente consegue Eu tô falando Eu vou fazer Na próxima temporada A gente pelo menos consegue Alguma coisa Sei lá Qualquer coisa Qualquer título Pode esperar As minhas torcidas Pode esperar Que na próxima temporada A gente consegue Vamos Nessa temporada Não deu Porque nós começamos Muito mal E também Agora A gente Decaiu um pouco Que já tava Mal Vamos, vamos, vamos Ó, eu falei Lei do ex ainda Contra o Manchester United Vamos, vamos, vamos Ai, ó Contra o Newcastle Tá nas últimas rodadas E é contra o Newcastle Se a gente ganhar A gente já Já coisei Tá, eu vou Eu vou jogar o jogo Só que eu não vou mostrar Senão o vídeo Já vai ficar mais longo Do que já tá Ó, não, cara O jogo tá roubando Muito Os caras tiveram Acho que Quatro oportunidades Essa era assim A nossa segunda Eu converti a primeira Tá, vamos, vamos Se eu converter essa Eu pelo menos Consigo empatar Ah, não Deixe essa Isso Boa, Messi Vamos Vai Passa aqui Vamos Consegue, cara Consegue Ai, tá muito difícil Olha essa marcação Agora Agora Quando é Chance Para É Para os caras Não tem ninguém Na marcação Não tem ninguém Tá Aí Gol feito Bora Bora Lionel Messi Vai com o hat trick Nós viramos Lionel Messi Para marcar seu quarto Na partida Vai Calma Pô Você não tava difícil Para mim Coisar, né Daí vai Messi 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 Vamos Agora Se A chance Da gente conseguir Agora A vaga Para Champions Agora Estão Altíssimas É Só a gente Não pipocar Que Tá Feito Tá O City Venceu a Primeira League De novo Tudo Bem Não Tá Mais Importante Pra Gente E Pra Quem Caiu De para Quedas No Vídeo Deixa O Like Se Inscreve No Canal Nem Precisa Ativar O Sininho Comenta Sugestões De Vídeos Tipo Sei lá Mundo carreira Se vocês Querem Já comecei Até o Mundo carreira Do Hendrick Ah Não Não Tá Calma Que time De pipoqueiro Não Sério 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 Esse É um Time Que pipoca Só nos Momentos Decidivos Mas pipoca Muito Pipoca Muito Agora a gente Tem que Trorcer Pros Caras Perder Pra Ver o Nível Que a gente Tá A gente Ainda Precisa Ganhar Tá Tá Vai Boa Boa Vamos Chelsea Isto Por favor Fala que eles Empatam Ganhar Meu Deus Que time Pipoqueiro Time Pipoqueiro Meu Deus Cara Quê O Mundial de Clube Só passaram Nos pênaltis E o Awali Passou do Real Madrid E o River Plate Passou do América Viu Ah não Que time Pipoqueiro Esse do Chelsea Meu Fai Amado Eurocopa Vai Portugal Vai Portugal Não Não Luciano Ronaldo Ainda Foi O Artinho Que time Que time Pipoqueiro Pelo amor De Deus Meu Pai Amado Que time Lixo Esse de Chelsea Meu E aqui Prêmios De jogadores Mbappé O Chuteiro De ouro Goleiro É Goleiro Do ano Foi o Donnarumma De novo Do PSG E o jogador Do ano Bola de ouro Foi o Vinícius Junior Oh não Cara Que time Pipoqueiro Oi A gente tem que A direção Tá deslumbrada Temporada Passada Nessa temporada Pelo menos Chegamos na final Temporada Passada A gente Acho que Tinha Ficado Em quarto Lugar E agora A gente Não tem O Cristiano Ronaldo Evitar O rebaixamento Eles querem Evitar O rebaixamento Que Sério Isso Não Vocês estão De sacanagem Um time Assim Querer Evitar O rebaixamento Pô Ai A gente Poderia Estar Nessa Não Poderia Não Ou Poderia Será Carabao Camp Não é Copa Da Inglaterra Né Cara O rebaixamento O rebaixamento Alguns 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 Não se Aposentaram Daí A gente Vai Pelo Menos Ter Uma Da Minha Zaga Agora Baixou Mas Também Estava Tudo Lá Descara Colocando Tá E É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Uma parte do vídeo Caiu Fora Né Comenta aí Se vocês querem Convenda Caixeres Cara Né Uma parte Do vídeo Perdi Tá Eu não excluí Eu perdi Mesmo Não foi por Querer Eu simplesmente Apareceu um anúncio Lá E daí Fugiu E é isso Espero que vocês tenham gostado Zadifalow